Eu gosto muito do livro de Salmos, vocês sabem, eu gosto de tocar violão e componho uma vez ou outra alguma coisa e eu gosto muito do livro de Salmos não só por causa da poesia do livro de Salmos mas muito por causa da profecia do livro de Salmos Hoje eu queria ler com vocês o Salmo capítulo 90 Eu vou ler um versículo só do Salmo 90 Esse Salmo 90, o versículo 14 diz o seguinte Sabe o que eu acho interessante nesse Salmo? E que na verdade é uma constante, é uma maneira dos salmistas pensarem é uma maneira dos caras que compõem o Salmo, os poetas da Bíblia pensarem A gente sempre entende o louvor como sendo uma ação que nós fazemos para Deus Nós louvamos a Deus e Deus se agrada de nós E quando Deus se agrada de nós, Ele nos abençoa Mas não é assim que a Escritura prega E não era assim que os salmistas pensavam, que os autores dos Salmos pensavam Eles tinham plena certeza de que quem iniciava a relação, que quem iniciava o movimento Quem iniciava essa dança de agir e reagir, de fazer e louvar, não era o homem Não era o homem que com o seu louvor conseguia tocar o coração de Deus E dessa forma Deus se inclinava para ele Não é isso, mas era Deus que satisfazia o homem, como diz aqui no versículo A cada manhã com o teu amor, ou com a tua graça em algumas versões Para que cantemos de alegria até o final da vida Então o louvor era muito mais reativo do que ativo Sabe que quem precisa ser agradado para poder dar favor São os ídolos das nações São os deuses pagãos Eles precisam ser adorados Eles precisam ser bajulados para conceder favores àqueles que os bajularam Mas o nosso Deus, ele se aproxima de nós E ele nos abençoa antes mesmo que nós façamos qualquer movimento em direção a ele Assim como ele nos salvou e nos encontrou e nos chamou pela sua graça Quando nós não estávamos procurando por ele Ele fez isso quando nós nem ainda existíamos O chamamento de Deus e a eleição de Deus aconteceram antes mesmo da criação Então Deus se moveu na nossa direção e planejou um destino feliz para nós Antes mesmo que nós pudéssemos sequer falar com ele Se sequer louvá-lo Mesmo que houvesse uma garganta em nós Para que nós pudéssemos cantar para ele Compreende? Na epístola de Paulo aos Efésios Esse plano de Deus de demonstrar essa bondade, esse amor e essa graça para os homens Ele é escrito em detalhes Nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios Se você ainda não leu, sabe, termina esse vídeo Pega a sua Bíblia e lê Efésios De preferência numa versão mais clara Como a NVT que eu gosto de falar bastante dela Leia e compreenda como o plano de Deus era bondoso e benigno para conosco desde o começo Eu acho muito engraçado que as pessoas têm a impressão que Deus é um tirano Que detesta os homens E que ele quer destruir todos os homens e explodir os homens Deus não quer, Deus ama o homem E foi a desobediência e a distância Que nos fizeram distorcer a imagem do nosso Deus Nós estamos tão longe de Deus que existe uma paralaxe Um erro de visibilidade Um erro de compreensão das intenções de Deus a nosso respeito Quem se afastou fomos nós e hoje nós não entendemos bem Deus E nós temos muito medo de Deus como se ele fosse um gigante horroroso nos detestando Por causa da distância É a distância e a falta de conhecimento a respeito dele Que faz o mundo entender Deus, os cristãos, a religião cristã, o cristianismo Como algo opressor e detestável Se você tem ainda o conceito de que Deus te detesta e que ele quer te destruir Você precisa conhecer melhor a Deus através do que as escrituras nos revelam do caráter dele E em Efésios capítulo 2 versículo 7 ele fala Portanto nas eras futuras Deus poderá apontar-nos Apontar-nos Como exemplos da riqueza insuperável de sua graça Revelada na bondade Que ele demonstrou por nós Em Cristo Jesus Vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vós É dádiva de Deus Não é uma recompensa pela prática de boas obras Para que ninguém venha a se orgulhar Pois somos obra-prima de Deus Criados em Cristo Jesus Afim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós Então Deus tem-nos saciado com a sua bondade Com a sua graça E quando nós vamos a ele em louvor Em adoração E mesmo não a adoração musical Não a adoração de proclamação Mas a adoração de uma vida em adoração De uma vida para a glória de Deus Nós não fazemos isso para que ele se agrade de nós Nós fazemos isso porque ele já se agradou de nós E nos escolheu antes de todas as coisas E ele está nos satisfazendo todas as manhãs Com a sua graça e com a sua bondade E é por causa disso que nós cantamos até o final da nossa vida É por causa disso que nós consagramos a nossa vida a Deus Porque ele foi gracioso e bondoso conosco primeiro Antes que nós sequer esboçássemos um movimento na direção dele Ele já estava de braços abertos para nós E planejando uma maneira de ter de volta Até mesmo aqueles que tinham um coração mais endurecido Um coração mais incrédulo Mas quando essas pessoas são alcançadas pela graça de Deus Elas se convertem a Jesus Elas se tornam louvores para Deus E elas louvam a Deus de maneira efusiva Esse mesmo espírito que havia no salmista Em Moisés Se vê em Paulo também Caindo de joelhos diante de Deus E agradecendo E rogando E louvando Os capítulos Eu já falei isso aqui no vlog Mas os capítulos de Efésios 1, 2 e 3 Sempre terminam em doxologias Sempre terminam em louvores E um louvor Um louvor apaixonado Um louvor Um louvor cheio de entusiasmo Porque Paulo estava falando do plano de Deus E da bondade de Deus A nosso respeito Não um Deus que nos detesta Mas um Deus que nos ama muito E que porque nos ama muito Ele fez planos Muito preciosos para nós E esses planos incluem Inclusive Nós vivemos de maneira agradável a Ele Para que nós sejamos felizes Dentro desse plano eterno de Deus E cara Se isso não é motivo Para você louvar 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 Agradecer E ter uma vida de gratidão Diante de Deus Eu não sei O que pode ser mais motivo Do que isso Sério Isso é um motivo De nós vivemos em gratidão E em louvor a Deus Os salmistas E os profetas Eles só podiam imaginar Quanto Deus seria bondoso Porque eles ainda não Não viam a plenitude disso Isso foi revelado para nós No Novo Testamento Com a encarnação de Jesus Cristo Hebreus capítulo 11 Versículo 39 Fala assim Todos eles Esses heróis da fé Do Antigo Testamento Obtiveram aprovação Por causa da sua fé No entanto Nenhum deles Recebeu tudo O que havia sido prometido Pois Deus tinha algo melhor Preparado para nós De modo que sem nós Eles não chegassem A perfeição Ou eles não conseguissem Ver a totalidade Eles não conseguissem Entender tudo O que foi dito 1 Pedro 1.10 Concorda com esse pensamento Dizendo o seguinte Até mesmo os profetas Queriam saber mais Sobre essa salvação E investigaram a respeito Quando profetizaram A cerca da graça Preparada para vocês Buscavam descobrir A que tempo ou ocasião Se referiu o Espírito de Cristo Que neles estava Ao predizer o sofrimento De Cristo E a sua grande glória Posterior Como por exemplo Na profecia de Isaías Capítulo 53 Foi eles dito Que suas mensagens Não eram para eles Mas para vocês E agora Essas boas novas Lhe foram anunciadas Por aquele que pregaram Pelo poder do Espírito Santo Enviado do céu É algo tão maravilhoso Que até os anjos Anseiam observar Olha como você é amado Por Deus Por ter recebido O cumprimento Dessa promessa De ter ouvido O Evangelho De ter sido Alvo do amor E da graça de Deus Manifestado através De Jesus Cristo E da pregação Do Evangelho Que chegou até você Cara, supere esse pensamento De que você deve fazer Coisas para agradar a Deus Afim de que Ele Abençoe você Não, você já é abençoado Você já é agraciado Você já é amado De tantas formas E de uma maneira Tão profunda Que se você não cantar Sobre isso O resto da sua vida Você está sendo um ingrato A sua vida Deve ser uma vida De louvor Para a glória de Deus Porque você já foi Abençoado E amado Antes mesmo De nascer Que Deus satisfaça Vocês Com a sua graça Como Ele já tem feito Para que vocês Cantem sobre isso A vida toda Bom, se você gostou Desse vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais Isso ajuda muito A alcançar Mais pessoas Com essa mensagem Não esqueça De deixar o seu gostei E de deixar um comentário Para mim Aqui embaixo Vocês sabem Que eu gosto muito Quando vocês completam Aquilo que eu falei Com os comentários De vocês Ou com outras referências Bíblicas Façam isso Por favor Eu fico muito feliz Você pode me seguir No Instagram E curtir a fanpage No Facebook Está aparecendo Aqui na sua tela E tem os endereços Também na descrição Tem o meu contato De e-mail Se você quiser falar comigo E se você quer Contribuir com esse trabalho Com esse ministério Você pode se tornar Um patrão Desse canal Através do Patreon.com Barra David Mesquita O endereço Está aqui também Na descrição Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau